E ae galerinha, beleza? Jolene aqui, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô dando aqui pra vocês, mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition. E bom galera, dessa vez eu tô dando aqui um servidorzinho, galera, como vocês estão vendo aí no título, o servidor do Hypixel pra Minecraft P, tá? É o servidor do Blundstorm, é o que eu trouxe antes de ontem, até alguns dias aí no canal, eu trouxe esse servidor, tá? Então atualizou aí o IP e tal, usou o mapa, tá meio bugado aqui, porque eu entrei e ficou assim, então tá meio lagado, tá ligado? Não sei se é porque eu uso da minha internet ou porque tá muita gente no servidor, mas é o maior servidor aí, tá? De Minecraft PE que tem, tá? Pra qualquer versão, 0.12.1, 0.12.2, 0.3, tá? Então galera, eu vou deixar o IP na descrição aí pra vocês, tá? Tem os mesmos minigames do outro servidor, pra quem não viu tem Skywise, Beauty Battle, e outros minigames aí. Vocês vão dar uma olhada aqui no servidor, beleza pessoal? Então galera, esse foi o vídeo, tá? Só foi o vídeo aí pra eu falar pra vocês que atualizou e tal, pra, sei lá, pra caso vocês queiram jogar, beleza? Então se você gostar, deixa seu like, se inscreve, graças a Deus, por favor, se compartilha nas redes sociais. Segue lá no Twitter, Instagram e com a nossa fanpage. Me adiciona lá no Snapchat, beleza galera? Que vai tá aí também na descrição do vídeo. E é isso galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E falou! E falou!